Bem amigos, vamos registrar aqui os nossos 24 anos dos perdidos na quarta-feira. Nós, antigos alunos do Colégio Santinato, temos a alegria, o orgulho e o prazer de estarmos sempre juntos. A importância do nosso encontro, a importância do nosso futebol, mesmo não jogando mais aquelas maravilhas, mas demonstramos aqui, unidos, a força e a intenção de sempre estarmos juntos. Isso que o Santo Inácio nos ensinou nesse Colégio Centenário, onde nós estamos hoje. E registro também que a beleza existe pela presença de todos aqui. A beleza é o carinho de todos. Temos o Nelson aqui, que foi o nosso coordenador durante 40 anos pelo Colégio, durante minha vida há alguns anos, inspetor, responsável por todas as crianças aqui presentes, empenho múltiplo, um pai, um pai, era o segundo pai, porque tinha que manter a regularidade dos critérios dos colégios, e penalizar os alunos e amigos, né, dos filhos, não sei como ele nos considerava, mas sempre mantinha a harmonia, e pela harmonia é que estamos juntos até hoje. Hoje o Nelson operado, ajudado por muitos aí, muitos esforços, e nasce anos, enfim. Hoje ele está quase recuperado da sua cirurgia, mas com um sorriso 100%. E aproveitando isso, quero lembrar uma história do Nelson, que ele era responsável aqui pela área toda de baixo, e nos antenatos tinha uma regra que, após dois atrasos, ninguém podia entrar em sala de aula. Mas nós conhecíamos uma vila que levava a floresta aqui atrás, ao mato, né, onde nós poderíamos tentar entrar. E aí, mais dois, pulando o muro, mais ou menos, nós entramos lá por trás, no terceiro atrasado, e quando estávamos quase entrando, escutamos a voz do Nelson. Ei, vocês, ei, vocês, ei, Nelson! Saímos correndo, ele tropeçou, espero não ter colaborado com esse jeito, que rolou o mato todo, e sem saber quem era. Chegamos, quatro dias depois, sentados ao lado do Nelson, ele falou assim, garotos, safados, que entraram pelo mato. Eu falei, Nelson, presente, estou aqui, eu aqui agora, mas até hoje estamos amigos, não foi por isso, né, Nelson? Então, eu estava tão tranquilo, então, foi uma espalha do Nelson aí. Olha, eu gostaria de reforçar as palavras do Anir, que realmente é verdadeira, não só dele, mas também do Caeca, e é o seguinte, eu trabalhei com esse pessoal de 11 de abril de 72 a 13 de março de 2007. Aliás, não com esse pessoal que eu não tinha, isso foi o tempo de trabalho meu na escola. Alguns repetiram, mas nem tanto. Não, mas nem tanto, eu também estou estragando, foi mal isso aí. Mas, é um grupo de gente, sempre jogou aqui a parte da noite, as terças-feiras, e o Anir é o, vamos dizer assim, o responsável do grupo. E ele sempre observava algumas atitudes dele, de não deixar escapar o vinco dos antigos alunos com o colégio. Então, às vezes, um antigo aluno poderia vir, ele convidava um outro antigo aluno, que fosse formado depois dele, mais novo, mas para ficar ali, continuar, não deixar que acabasse, fugisse daquele vinco, daquele grupo. Estou mantendo aquilo, o Anir trabalha desse jeito, e eu trabalhei com outros grupos de alunos que jogavam também aí, mas a identificação com esse grupo é mais, é muito, é muito, chegada difícil até de poder explicar, mas é a verdade, entendeu? É um grupo fora de sério, maravilhoso, e não posso deixar de esquecer, que ele me ligou para a minha casa, para saber como é que estava se passando de saúde, essas coisas. E eu passei para ele o que estava acontecendo, e ele comunicou com os colegas, os companheiros, e me ajudaram, e tem ajudado ainda, ajudando ainda, ele não deixou de manter o contato. Então, eu gostaria de agradecer muito o grupo todo, inclusive a ele também, que foi o que deu o primeiro chute, né? Então, foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. Tem que agradecer ao Criador. Então, a todos. Ao Criador, ele que nos ensinou os passos. Porque são um pessoal muito fora de sério, não tenho assim a dizer, vou, tem que agradecer, é demais o que fizeram, e tem feito, e estão fazendo. Então, uma saúde, Paulo, porém, uma saúde. Muito obrigado. 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 Esse aqui é o árbitro que atura a gente. É, muito obrigado. E a gente paga. A gente paga. Paga na frente. Paga setentinha na frente. Aí ele vai sorrindo em casa. Na verdade, ele não precisava falar, que paga. É, o que é que eu vou falar? Paga setentinha na frente. Paga setentinha na frente. É, o que é que eu vou falar dos meus amigos? Eu não tenho nem palavra para falar dos meus amigos. Que a amizade, não há dinheiro que pague amizade. Cacá, né? Essa rapaziada aqui, todo mundo. Outros que não estão aqui, que são Trigo, Oswaldo. Isso, na minha verdade, isso aqui para mim é a minha segunda casa, né? No qual eu tive o prazer de fazer essa amizade com vocês. Tive o prazer, através de vocês, conseguir botar minhas filhas para estudar aqui na instituição, no Colégio Santo Inácio. Que não tinha dinheiro, que pague isso. Fiz a inscrição, a garota veio fazer a provinha, passou, aí eu, pô, como é que eu vou conseguir? Esse negócio é ela vai entrar. Entrou, e graças a Deus praticamente se formaram. Tinha vez que eu não tinha o dinheiro para pagar a mensalidade do Colégio, isso aí eu não vou esquecer nunca. Aí eu vim ao Colégio para conversar, contar alguma história. Quando eu vim, mas você não está devendo nada, já está pago, né? Através deles todos aqui, chegava lá, fazia aquela vaquinha tradicional, pagava as mensalidades da escola delas. Da Natália. Da Natália, da Júlia também. Hoje estão com 21 anos, e ontem está com 22, já sou vovô. E isso aqui para elas foi a segunda casa delas. Pô, meu amigo Trivo, que não está aqui, Oswaldo, a rapaziada da segunda-feira. Muito legal. Então, isso para mim não tem dinheiro que pague essa amizade. Além da aula de futebol, que vai ser sensacional. Além dos cartãozinhos que nós estamos, né? Não tem dinheiro que pague isso. A amizade é sensacional. Tudo que serve, tudo que serve, tudo que serve, tudo que serve.